Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década é uma série de videoaulas sobre matemática temática é o grande terror de muitas pessoas, né? e você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer ENEM, concursos públicos cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos e essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática ela é uma formação com 1071 videoaulas, bem completa aborda tudo desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho é muito conteúdo realmente e essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de 497 reais mas com autorização do colega Jailton eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube uma promoção que beira o inacreditável por 37,99 acesso vitalício às 1071 videoaulas do curso se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui, tá legal? aproveita que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção que beira o inacreditável vamos então a nossa aula de demonstração de hoje um excelente estudo a todos curso completo de matemática vamos resolver aqui mais uma questão esse curso é promovido pelo site mjailton.com.br estamos estudando o módulo de sistemas vamos fazer aqui mais uma questão olha só que esse sistema aqui ele já é um pouquinho mais complexo, né? então, pelo método da substituição ele quer para nós resolvermos esse sistema então, para isso, nós vamos encontrar o valor de x eu vou escolher para isso a equação de baixo então, nós temos que x sobre 2 vai ser igual a y mais 2 aqui, observa que nós já temos uma igualdade então, você pode utilizar aquele velho meio pelos extremos, né? se você quiser, você multiplica esse por esse e esse por esse, independentemente de procurar o MMC logo, nós vamos encontrar que x vai ser igual a 2 que multiplica y mais 2 logo, x vai ser igual aqui pela propriedade distributiva nós temos que 2y mais 4 então, está aí o valor de x agora, esse valor nós vamos substituir aqui e nós vamos substituir aqui na equação 1 então, temos que x mais y sobre 5 é igual a x menos y sobre 3 aqui também dá para nós fazermos o produto dos meios pelos produtos dos extremos então, aqui nós vamos ter o seguinte antes de eu substituir o valor de x eu vou logo, vamos logo ajeitar essa equação aqui colocando em função de y aí depois nós só vamos substituir o valor de x então, aqui fica 3 que multiplica x mais y vai ser igual a 5 que multiplica x menos y pela equação de baixo eu já tenho o valor de x mas se eu for substituir o valor de x agora vai dar mais trabalho ainda vou dificultar mais ainda aqui então, o que eu vou fazer primeiro? eu vou isolar o valor de x é o valor de y, aliás e aí fica mais fácil depois de nós resolvermos então, aqui, aplicando a propriedade distributiva nós vamos encontrar 3x mais 3y vai ser igual a 5x menos 5y então, eu vou fazer o que? vou jogar o y para cá então, fica com 3y mais 5y vai ser igual a 5x opa, eu botei 50 aqui ó, menos 3x ó, então, eu tive aqui o que? 3y mais 5y igual a 5x menos 3y aqui vai dar 8y que vai ser igual a quanto? vai ser igual a 5x menos 5x menos 3x vai dar 2x agora ficou fácil por quê? porque eu já tenho o valor de x quem é x? ó, aqui eu tenho que y vai ser igual a 2 quem é x? x é 2y mais 4 veja como agora foi dividido por 8 o que eu fiz? ó, esse aqui veio para cá substituir aqui no valor de x ó, 2x quem é x? tá aqui o valor de x ó agora, utilizando a propriedade distributiva ainda nós vamos dizer o seguinte nós vamos dizer o seguinte vamos fazer o seguinte nós não vamos colocar esse 8 aqui não nós vamos deixar o 8 aqui mesmo por quê? porque ainda nós vamos ter aqui, ó então, vamos multiplicar aqui ó, eu encontrei 8y igual a 2x, né? o que eu fiz agora? eu só substituí o x ó, no lugar do x eu coloquei o 2y mais, aqui ficou 8y vai ser igual 2x2 vai dar 4y mais 2x4 vai dar 8 pronto agora, esse aqui vem para cá eu tenho que 8y menos 4y vai ser igual a 8 aqui vai dar quanto? vai dar 4y que vai ser igual a 8 y é igual a 8 dividido por 4 implica dizer que y é igual a 2 pronto tá? então, aqui eu coloquei o 8 para cá mas não havia necessidade por quê? porque depois eu ainda ia ter y eu ia ter que somar com ele aí eu ia ter que voltar por isso que eu já deixei aqui pronto se eu já tenho o valor de x eu posso encontrar o valor de y aliás, de y eu já posso encontrar o valor de x 2 vezes 2 ó, no lugar de... aqui eu vou colocar 2 mais 4 x vai ser igual 4 mais 4 8 pronto então, tá aí x é igual a 8 vamos ver se isso dá certo? 4 vamos lá vamos substituir no de cima aqui 8 mais 2 8 mais porque o x é 8 8 que é o x mais 2 que é o y dá 10 então, 10 dividido por 2 vai dar 2 então, aqui dá 2 confere 8 tá aqui 8 menos 2 vai dar 6 6 dividido por 3 deu 2 então, 2 é igual a 2 embaixo aqui eu tenho 8 dividido por 2 vai dar 4 o y é 2 2 mais 2 igual a 4 então, correta o nosso sistema tá? então, veja como parecia tão difícil mas, na verdade, não é é uma equação como qualquer outra claro que existem outras formas de você fazer isso aqui você poderia substituir logo aqui o valor de x né? nesse caso não foi viável nós substituirmos logo o valor de x porque ia tornar essa equação mais complicada então, nós desenrolamos a equação até chegarmos aqui aqui, assim, nós resolvemos substituir o valor de x se você substituísse aqui e aqui não ia ter nenhum problema né? ia ficar um pouquinho mais trabalhoso mas, em termos de problema, não ia ter nenhum tá bom? um abraço pra você e até a próxima questão que bom que você nos acompanhou até o final nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática nessa parceria que temos com o colega Manuel Jair lembrando que esta é uma formação completa que aborda desde os fundamentos da matemática matemática do ensino fundamental e toda matemática do ensino médio são 1071 videoaulas baseadas no método Ágora que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jair Hilton um método inédito no Brasil com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática um curso desses, completo, com suporte a dúvidas, certificado normalmente custa bem caro mas o preço normal desse vídeo é desse curso perdão, pra acesso vitalício às 1071 videoaulas é de R$ 497 mas conversei com o professor Jair Hilton e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável por quê? pra alcançar o maior número de pessoas pra que mais pessoas possam aprender perder o medo da matemática e aprender de verdade e esse preço é de R$ 37,99 não é mensalidade pessoal é um pagamento único você paga uma única vez R$ 37,99 e tem acesso vitalício ao curso todas as informações lista das 1071 videoaulas como fazer a inscrição como é o acesso garantias de acesso tudo, tudo, tudo detalhado é só acessar esse endereço aqui tá legal? mas aproveite e não espere muito que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor aqui tá legal? mais uma vez muito obrigado por terem me acompanhado até aqui por terem assistido o vídeo até o final não esqueça de se inscrever no canal ao se inscrever vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado utilize o campo de comentários pra colocar suas dúvidas sugestões críticas elogios e ajude a divulgar esse conteúdo gratuito pra que mais pessoas possam ter acesso compartilhe e indique através das redes sociais de vocês quanto mais compartilhamentos comentários visualizações mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui pra vocês valeu? mais uma vez muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática e aí Obrigado.